Uou, 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 u SPC, nem Serasa, olha só a primeira oferta, eu tenho para você, aqui na Melvina Automóveis, este Citroën C3 é um Picasso, este é um modelo exclusivo, motor 1.6, é câmbio automático, ele é completão, 2015 é o ano, neste você vai dar uma entrada, que pode ser o seu usado na troca, e o restante faz parcelado na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa. Agora, olha só este Sandero Expression, este é um ponto zero, ele é completão, vai com multimídia, 2018 é o ano, hum, cheirinho de novo, neste você vai dar uma entrada, e o restante faz parcelado na promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa. Agora, para fechar as ofertas, nós preparamos para você, aqui na Melvina Automóveis, esta Nissan Livina, é o carro para a família, é completa, motor 1.6, bancos em couro, 2010 é o ano, nesta você vai dar uma entrada, e o restante faz parcelado na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa.